A MSC Cruzeiros lhe dá as boas-vindas a bordo do MSC Magnífica. Os oficiais e a tripulação desejam a você um cruzeiro agradável e seguro. E pedem que preste atenção a esta apresentação sobre alguns aspectos importantes de sua segurança a bordo. O único sinal que requer a sua participação em caso de emergência é o sinal de alarme geral. Este consiste em sete apitos curtos, seguidos de um longo. Este sinal é utilizado para chamar os passageiros aos pontos de encontro, Master Stations. Não é o sinal para abandonar o navio. Passageiros com deficiência auditiva serão informados da emergência através de procedimentos específicos. Se ouvir este sinal em qualquer momento, mesmo quando o navio estiver no porto, dirija-se imediatamente à cabine. Pegue e vista o colete salva-vidas. Roupas quentes, um boné, pegue eventuais fármacos de uso habitual. E siga para o seu ponto de encontro. Seu ponto de encontro está claramente indicado no aviso colocado na porta da cabine e no seu cruise card. Ao dirigir-se para o ponto de encontro, siga com calma e sem correr. Em todo o navio haverá guias para lhe dar assistência. Siga sempre as suas instruções. Nas escadas e corredores, mantenha-se à direita. Preste atenção aos sinais. Estes indicarão o caminho mais curto para chegar ao ponto de encontro. Em caso de fumaça, mantenha-se junto ao convés, onde o ar é mais respirável. Faixas luminosas próximas ao solo indicam o seu percurso. Em caso de incêndio, as portas corta-fogo podem fechar-se. Embora pesadas, elas podem ser abertas à mão e fecharão automaticamente após você passar. Tome alguns momentos para familiarizar-se com os sinais localizados próximo à sua cabine. Durante uma emergência, não utilize os elevadores. Eles podem parar por falta de eletricidade. Durante o percurso para chegar ao seu ponto de encontro, preste atenção às instruções transmitidas pelos alto-falantes ou as que lhe serão dadas pelos tripulantes. Uma vez no ponto de encontro, aguarde com calma as instruções e certifique-se de que o colete salva-vidas está corretamente posicionado. Preste atenção à seguinte demonstração. Vista o colete salva-vidas passando-o por cima da cabeça. Feche as duas partes interiores. Passe a fita por trás das costas. Aperte o fecho e regule a pressão puxando a parte da fita que sobrar. Para chamar atenção, o colete salva-vidas conta com um apito e um sinal luminoso que acenderá quando entrar em contato com a água. Se o cinto do colete salva-vidas não estiver adequado ao seu corpo e o seu peso ultrapassar os 140 quilos, utilize a extensão apropriada disponível mediante solicitação. No caso improvável em que tenha que entrar na água, use o seguinte procedimento. Com dois dedos, tape o nariz e cubra a boca com a palma da mão. Com a outra mão, segure com firmeza o braço e aperte o colete salva-vidas. Veja com atenção se não há nada na água e entre sem saltar. Para crianças com menos de 12 meses existem coletes salva-vidas especiais, bem como para crianças com peso de até 32 quilos. Solicite-os à tripulação. Se não conseguir buscar seu colete salva-vidas, não se preocupe. Nos pontos de embarque, há coletes salva-vidas sobressalentes, inclusive para crianças. Se necessário abandonar o navio, as embarcações salva-vidas estarão prontas no convés de embarque. Suba a bordo somente quando a tripulação lhe chamar. Cuidado para não tropeçar ao entrar na embarcação e sente-se. Quando a embarcação estiver cheia, será baixada ao mar. Todos os passageiros têm um lugar numa embarcação salva-vidas. O navio possui embarcações salva-vidas sobressalentes. Estas serão insufladas e o embarque será feito pessoa a pessoa, após terem retirado os sapatos eventualmente inadequados. Existem outros assuntos relacionados com a segurança para os quais pedimos a sua atenção. Caso descubra fumaça ou incêndio, aperte um dos alarmes presentes no navio. Assim, a ponte de comando poderá tomar providências de imediato. Estes sinais não serão ouvidos pelos passageiros, apenas pelas equipes encarregadas. A cada semana, a tripulação realiza treinos e simulações. Três apitos longos dão o sinal de homem ao mar. Se você vir alguém cair ao mar, jogue-lhe um colete salva-vidas. Grite, homem ao mar e avise o tripulante mais próximo. Se estiver com dificuldades de mobilidade e precisar de assistência durante uma emergência, informe o pessoal de bordo no momento do embarque. Serão adotadas medidas especiais para lhe dar assistência. Se tiver embarcado no navio, numa cadeira de rodas, serão tomadas precauções especiais. Ajude-nos a manter a segurança, exibindo sempre o seu Cruise Card ao nosso pessoal, no embarque e desembarque. Não leve a bordo objetos de desconhecidos. Se o mar estiver agitado, caminhe apoiando-se nos corrimões. Preste atenção aos pisos molhados, podem ser muito escorregadios. Algumas áreas do navio estão restritas à tripulação. Pedimos que respeitem tais limites. Não se sente nos corrimões e não permita que as crianças o façam, mesmo segurando-as. É muito perigoso. A MSC Cruzeiros pratica uma severa política contra a poluição. Os nossos navios e a MSC Cruzeiros têm certificação ISO 14001, norma internacional para a proteção do ambiente. Pedimos que não jogue nada ao mar. Isso inclui pontas de cigarro e charuto, que poderão retornar ao navio por causa do vento e provocar incêndios. Por favor, sirva-se dos cinzeiros presentes nas áreas reservadas aos fumantes. Nunca fume na cama. Lembramos ainda que é proibido fumar nas sacadas. Pedimos que não atire objetos ou agentes químicos nos banheiros, pois poderão entupir as tubulações e danificar o sistema de depuração. Obrigado por ter assistido a esta apresentação. Lembre-se das ações que deverá tomar no caso de ouvir o sinal de emergência geral e familiarize-se com a informação de segurança atrás da porta de sua cabine. O comandante e toda a tripulação da MSC Magnífica desejam a você um cruzeiro seguro e agradável. Se tiver alguma questão sobre os procedimentos de segurança, não hesite em perguntar. Estamos ao seu inteiro dispor.